Encontre um local tranquilo onde você possa se sentar ou deitar confortavelmente. Feche os olhos e comece a respirar profundamente, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez, inspirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca. Permita que a sua respiração se torne calma. Visualize agora uma luz branca e roxa saindo do meio do seu chakra cardíaco, na região do seu coração. E essa luz vai tomando todo o seu corpo, te trazendo segurança, calma e amor. Visualize agora essa luz descendo na região dos seus pés e indo além deles, te conectando com toda a energia do planeta Terra, ancorando a sua luz. Sinta agora toda essa energia da Terra subindo através do seu corpo, te nutrindo e levando equilíbrio para todas as suas células e todo o seu corpo. E agora essa luz começa a ir além da sua cabeça, te conectando à inteligência universal e mantendo a sua mente aberta para que você possa se conectar com os arquétipos ideais para o seu momento. Agora, perceba que surgiu um livro à sua frente. Um livro grande, com uma capa linda que contém a sua foto nela. E nessa capa, tem o seguinte título, A Minha História Pessoal. Esse livro é sobre você e toda a sua vida. Fala sobre o seu passado, sobre o seu presente e chegou a hora de escrever o seu futuro. Abra esse livro para um novo capítulo em branco. Qual história você quer escrever hoje? Qual área da sua vida você gostaria de focar? Reflita um pouco sobre. E eu quero que você viva essa situação por um minuto na sua mente e na sua imaginação. Intenção clara e emoção elevada te ajudam a se conectar com esse seu futuro. A Minha História Pessoal A Minha História Pessoal Agora, chegou a hora de descobrir quais arquétipos irão te acompanhar. Perceba que ao lado do livro da sua vida, tem um livro escrito, Arquétipos. Segure ele na direção do seu coração e peça para que seja mostrado a você qual arquétipo precisa ser ativado e integrado e integrado para te ajudar nesse seu novo capítulo de vida. Assim que eu falar para você abrir o livro, você vai perceber que irá desbloquear um outro mundo, onde você irá ficar de frente com os arquétipos que querem fazer parte dessa sua jornada para poder te ajudar. Podendo ser um arquétipo animal, objetos, heróis, deuses, rainhas, personagens, não existe certo ou errado. Assim que eu contar até três, você irá abrir o livro para viver essa experiência. Vamos lá? Um, dois, três. Abra agora. Abra agora. Amém. 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 3, 2, 1. Volte agora sua atenção para o livro à sua frente de arquétipos. Feche-o e volte a sua atenção para o seu livro, o livro da sua história de vida. Quais arquétipos apareceram para você? O que sentiu? O que viu? O que ouviu? Chegou a hora de colocá-los em sua história. Gradualmente, traga sua consciência de volta ao ambiente ao seu redor. Movendo suavemente seus dedos, seus pés, seus braços e todo o seu corpo. Agora, abra os olhos, estique o corpo e leve consigo a energia e a consciência do arquétipo para seu novo capítulo de vida. Amém. 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 Amém.